Que a Palavra de Deus nos leve cada vez mais a alimentar essa esperança, essa certeza no coração. Jesus está voltando. Nosso estudo de hoje está no livro do Apocalipse, capítulo 4. E é nessa certeza, buscando preparar-nos cada vez mais para esse Jesus que está vindo, para nos acolher em céus novos e terra nova, que está começando a Bíblia no meu dia a dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez e nos alimentarmos da beleza, da riqueza que é esse livro do Apocalipse. Um livro que nos enche de esperança, não de medo, mas de esperança. Jesus está voltando. Essa é a nossa certeza. Em breve estaremos gozando de céus novos e terra nova. Para isso que existe a Canção Nova. É para isso que existe também esse programa Bíblia no meu dia a dia. Para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E é assim, bem dispostos na presença do Senhor que começamos o nosso estudo de hoje. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, pedimos a Tua presença sobre nós, nesta hora, neste momento. Infunde em nossos corações, Espírito Santo, cada vez mais e mais essa alegria, essa esperança, essa certeza. Nossa Senhora, nosso Senhor, nosso Redentor, Ele vive e Ele está voltando. Haveremos de gozar de céus novos e terra nova. De experimentarmos esse paraíso, essa eternidade contigo, Espírito Santo. Gozando da Tua visão, percebendo a Tua presença em nosso meio. E assim, já não haverá mais choro, já não haverá mais dor, já não haverá mais sofrimento. Porque tudo isso já terá passado na Tua presença, Espírito Santo. Muito obrigado por esse estudo de hoje, por nos sustentares com a força da Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é assim, sustentados pela força da Palavra, que a gente faz o nosso estudo. Apocalipse capítulo 4. Vamos lá? Aqui, já no comecinho, no versículo 1, temos uma ordem de Deus. Que ordem é essa? Olha que ordem magnífica, estupenda essa ordem. Sobe até aqui. Deus está falando, sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Deus está falando para mim, Alexandre, dizendo, Alexandre, sobe. Ele quer que eu me eleve, a Sua presença. Ele vai mostrar as coisas que Ele tem para mim, mas eu preciso subir até a Sua presença. Essa ordem é muito importante, versículo 1. Versículo 2. Imediatamente fui movido pelo Espírito. Do trono saiam relâmpagos, voz e trovões. Diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No centro, em redor do trono, havia quatro seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque aqui fala para nós esses quatro seres vivos, né? Que no centro, em redor do trono, finalzinho do versículo 6. No centro, em redor do trono, havia quatro seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. Então, eu quero perguntar aqui ao nosso biblista, ao Denis Duarte, nosso professor. Denis, explica para nós o que significam esses quatro seres vivos, essa visão que ele teve, né? João teve a visão de quatro seres vivos, né? Cheios de olhos pela frente e por detrás. O que significam esses quatro seres vivos? Explica para nós, porque eu tenho essa curiosidade. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que a revelação do Apocalipse acontece em uma grande liturgia celeste. Um grande louvor ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. E que nós, pela fé, participamos dessa liturgia, sobretudo na Eucaristia, na Santa Missa. E a Santa Missa, ela é dividida em duas grandes partes. A liturgia da Palavra e a liturgia da Eucaristia. Mesa da Palavra, mesa da Eucaristia. Na mesa da Palavra, o centro é o Evangelho. Você sabe que nós temos quatro Evangelhos. Evangelho segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. E a tradição da Igreja, por conta desse texto do Apocalipse, atribui aí esses seres viventes também aos evangelistas. Vamos lá. O evangelista São Mateus é representado por esse homem, porque ele abre o seu Evangelho falando das gerações humanas, a genealogia de Jesus. O Evangelho de São Marcos é representado por um leão, porque São Marcos abre o seu Evangelho no deserto, e é preciso ali, a força do leão. Já o Evangelho de São Lucas é representado por um touro, porque São Lucas abre o seu Evangelho com o sacrifício, o sacrifício do bezerro no momento desse ato religioso. E por fim, o Evangelho de São João, que é representado pela águia, porque São João abre seu Evangelho com o verbo divino, com uma águia que olha para o sol. Jesus, então, é homem, Jesus é o touro ou bezerro do sacrifício, Jesus é o leão, o leão de Judá, e Jesus é o sol, o sol nascente que veio nos visitar. Mas, ao mesmo tempo, obviamente, esses quatro seres viventes representam toda a criação. Toda a criação que participa dessa liturgia celeste e louva a Deus, louva aquele que está sentado no trono, louva o Cordeiro de Deus que deu a vida para nos salvar. Muito obrigado, Denis. Olha só, eu tinha essa curiosidade, acho que você que está em casa também tinha essa curiosidade. Aprendemos hoje que esses quatro seres vivos são exatamente os quatro evangelhos, os quatro evangelistas. Que beleza isso, né? A gente vai conhecendo coisas tão novas e profundas com o estudo da Palavra de Deus. Que alegria, que bênção, né? Então, vamos agora, a partir desse aprendizado, prosseguir no nosso estudo. Versículo 7. Os seres vivos davam glória, honra e ação. Ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para todo sempre. Depõem suas coroas diante do trono de Deus e diziam, versículo 11. Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade é que elas existem e foram criadas. Então, aqui no finalzinho do capítulo 4, no versículo 11, temos um princípio eterno, que eu anoto aqui com a cor azul. Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Isso não muda, meus irmãos. Ele é o criador de todas as coisas. Pela vontade soberana de Deus, pela vontade divina, foram criadas todas as coisas. Elas existem e foram criadas. Então, aqui é um princípio eterno. Então, com esse princípio eterno, no versículo 11, encerramos a leitura de hoje do nosso estudo do Apocalipse, capítulo 4. O que Deus falou no seu coração? Anota aí, releia, né? O capítulo 4 do livro do Apocalipse. Para mim, ficou muito forte, eu vou anotar aqui, essa ordem do versículo 1. Sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Este subir até aqui. Deus socou no meu coração com isso. Então, Deus está falando para mim que eu preciso subir, eu preciso me elevar. Pela oração, pela adoração, pelo estudo da palavra, pela vivência das cinco pedrinhas. As cinco pedrinhas me fazem subir até onde Deus se encontra. Me elevar até a sua presença. E eu, com essa ordem de Deus no meu coração, eu quero me elevar. Então, eu vou anotar aqui essa mensagem de Deus para a minha vida. Subir até a presença de Deus. Subir até a presença dEle. É o que eu quero hoje. Pela oração. Através da oração. Através desse diálogo, dessa intimidade com o Senhor. É a mensagem que fica para mim, é essa. Subir até a sua presença, a presença divina, pela força da oração. Pela vivência das cinco pedrinhas. É assim. E como colocar isso em prática? Como colocar esse subir até a presença de Deus em prática? Até mesmo com isso, vivendo as cinco pedrinhas com fidelidade. Como colocar em prática? A minha prática hoje vai ser essa. Vai ser a adoração. Eu vou adorar a Deus. Adorar a Deus. Aqui eu tenho a graça de ter o santuário do Pai das Misericórdias bem pertinho. E poder entrar nesse santuário, ser abraçado, acolhido pelo Pai das Misericórdias e poder adorá-lo. Adorá-lo do fundo do meu coração. E nessa adoração eu subo até a sua presença. Ele vai me mostrando as suas coisas, o que Ele quer me mostrar, o que Ele quer me revelar. Então, vou adorar a Deus. Adorar a Deus hoje. Adorar a Deus de todo o meu coração. Então eu vou ficar aqui fazendo essas minhas anotações. Tá bom, meu irmão? Anota aí o que Deus falou no seu coração. Anote. De repente você achou uma outra ordem ou achou uma promessa de Deus aqui. Então anote aquilo que Deus está falando no seu coração. Tá bom? Vai fazendo aí. Toca o barco aí. Tá bom? Esse programa é só para provocar você. Então eu me despeço de você assim. Você fazendo o seu estudo e eu vou fazendo o meu estudo aqui. Termino com as minhas anotações. Tá bom? Deus te abençoe. E até o próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia. Um forte abraço para você. E até o próximo programa, a Bíblia no meu coração. Assine já!